Se você quer uma opção de gastronomia aqui na Amazônia, nas festas de final de anos, aqui em Alter do Chão, vem comigo que hoje eu vou te mostrar as melhores opções. Hoje eu estou aqui em Alter do Chão e eu vou te mostrar com riqueza de detalhe toda a nossa gastronomia tapajônica. Hoje eu vou em vários lugares te mostrar o que nós temos de melhor. Então fica de olho que você vai se divertir muito. Nesse momento eu estou caminhando aqui em direção a um dos restaurantes na qual eu vou te mostrar a culinária deste lugar que é maravilhosa. Eu e com alguns amigos e família para mostrar para vocês algumas opções da culinária, da gastronomia aqui da nossa região. Então fica de olho que a gente já já vai te mostrar. Nossa primeira parada foi na pousada e restaurante Amazônia, um lugar que me surpreendeu, na qual eu ainda não conhecia. Portanto, estaremos conhecendo juntos, eu e você, aqui no canal. E olha, simplesmente um lugar aconchegante, diferenciado e com espaço à beira da piscina maravilhoso. Tudo o que eu precisava para relaxar, encontrei aqui em um só lugar. Perfeito para aproveitar e me degustar de uma boa culinária tapajônica. Hoje quero te mostrar sobre um lugar específico da Amazônia. Já estou aqui com o meu drink tropical. E quero te mostrar uma experiência gastronômica surreal. Eu acabei de pedir um peixe, pirarucu na chapa. E a gente vai experimentar essa delícia daqui a pouco e também com uma entrada de isca de arraia. Tudo isso, vou te mostrar hoje aqui, essa delícia gastronômica nesse lugar maravilhoso. Eu realmente fiquei encantada com o espaço muito bem planejado e as opções de lazer que o mesmo oferece. E um ponto muito importante, não me sentir dentro de uma pousada. Me pareceu tão familiar que eu esqueci que ali era um restaurante e pousada. Um atendimento excelente. Logo que cheguei, fui servida com um drink de frutas maravilhoso. E o que mais me encantei foi o espaço de bar dentro da piscina. Para você que adora ficar de molho sem precisar sair toda hora para pegar sua bebida, esse é o lugar ideal, pois os barmen servem você ali mesmo na beira da piscina. E também, para você que gosta de jogar, o espaço ali oferece uma área de jogos e ainda uma área para vôlei. E como nós falamos aqui, olha já, maravilha de lugar, hein? Nesse momento agora nós vamos provar a isca de arraia, gente, que é uma tradição aqui da nossa região. E olha só, ela vem bem tostadinha, bem gostosa, com a carne saborosa. E eu vou provar agora. Hum! Muito bom! E ela vem toda tostadinha, ó. E a carne bem macia por dentro. Bem temperada, bem gostosa. E eu gosto muito de pimenta. E a pimenta do Pará é forte, hein? É forte, hein? Essa aqui tá forte. É bom que dá mais sejo para a gente tomar mais brinco. Vamos provar aqui esse peixe grelhado na chapa. Pirarucu. Nossa Senhora! Hum! Muito bom, gente. Bem temperadinho. Tô com a azeitona ainda. Tudo de bom. Indo para mais uma experiência gastronômica aqui em Altair do Chão. Que nós vamos estar escolhendo uma culinária tapajônica diferente do que a gente acabou de experimentar. Para que vocês conheçam uma variedade incrível aqui da nossa região. Chegando aqui na praça. Tem alguns enfeites, ó. De Natal ainda. E aqui vai ter várias festas, né? Com programações do Ano Novo. Então é um mês realmente que tem muitas opções de restaurante, de festa, de diversidade. Para que você aproveite o seu Ano Novo, seu fim de Ano Novo aqui na Amazônia diretamente de Altair do Chão. E agora a gente está descendo aqui diretamente de Altair do Chão. Olha esse lugar. Mas nesse momento todo mundo ali, ó. Tem uma grande variedade de pessoas na ilha aproveitando o sol. Com a família. E ali temos vários barraquinhos também que atendem ali na ilha, né? E aí tem várias opções. Tem caiaque que você pode curtir. Tem alguns brinquedos aquáticos, né? Que eles fazem. Aqui no farol da ilha. Bem de frente, literalmente, para a ilha. Altair do Chão. Restaurante bem múltiplo, agradável. Ventilado. Bem de frente para a ilha. Na qual você pode aproveitar. Para curtir um belo almoço durante o dia aqui no farol da ilha. E aqui nós temos o camarão empanado. Com um molhinho de pimenta. Que, por sinal, parece ser um pouquinho forte. Então eu vou colocar só um pouquinho. Para a gente provar. Hum! Gente, num lugar desse, comer isso aqui, com essa vista, não tem coisa melhor. E essa opção que eu vim trazer para vocês é um medalhão de pirarucu. Enrolado com bacon de pirarucu. Isso mesmo, gente. Ele é feito todo com bacon de pirarucu ao redor. Com lâmina de alho e acompanhado com esse purê de abóbora maravilhoso. E uma saladinha. Vamos lá, gente. Parece bem crocante por fora. E ó, bem maciozinho por dentro. Muito bom. Vamos provar o purê. O purê vem bem docinho, com gosto de alho. E as lâminas de alho também dão um sabor diferente. Maravilhoso. 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 Muito bom. Agora eu vou mostrar para vocês três peixes da nossa região. Aqui empanados. O primeiro é esse aqui, gente. Pirarucu empanado com farinha panko. Esse aqui é o surubim empanado com a farinha de tapioca. Tradição da nossa região. E esse é o filhote empanado com a goma da tapioca. Então a gente vai experimentar eles aqui agora e mostrar para vocês. Vou acrescentar aqui o meu arroz. De jambu. Com jambu, né? O jambu, gente, ele causa uma domência um pouco na boca. E ele também é utilizado no tacacá aqui da nossa região. Então tem aqui, ó, uma saladinha. Com feijãozinho. Vinagretezinho. Esse aqui, primeiro, é o pão empanado com a farinha de tapioca. É bem crocrante. Para quem gosta de tapioca como eu, vai adorar. E esse aqui é com a goma da tapioca, tá, gente? Ele é feito com a goma da tapioca. Ele é crocrante, mas ele é menos crocrante do que a tapioca em si. E a gente sente um pouquinho de azedinho nele. E esse aqui é o tradicional empanado, que é o nosso pirarucu. Vou colocar aqui um pouquinho do arroz com o jambu. Que é o que causa uma dormência um pouco na boca. Muito bom, gente, ó. Maravilhoso. Bom, agora a gente vai provar um pudim de kumaru, que é tradicional aqui do restaurante, né? E ele é feito de kumaru, gente. O kumaru, ele é uma... É uma semente muito utilizada aqui na região. Sendo que eu vou provando e vou falando com vocês, tá? Ele realmente tem um gosto de kumaru como um... É como se fosse um chá. Nós utilizamos o kumaru aqui na região como um chá pra inflamação, pra dor de cabeça. E principalmente pra insônia. E o kumaru, gente, ele também é um substituto da baunilha. Que ele ajuda a tirar o pitiu de certas comidas, né? É simplesmente maravilhoso. Eu vou comer mais, porque eu sou apaixonada em doce. Nesse momento a gente tá indo ali pra ti. E vamos experimentar mais um prato típico da nossa culinária tapajônica. E pra falar um pouquinho sobre essa culinária. E explicar pra vocês alguns sabores da nossa região. Então, nesse momento a gente ainda tá aqui, bem de frente. Os restaurantes são super pertos um do outro. Você não vai ter dificuldade de passear por aqui e encontrar. Porque realmente é uma vila, então tudo é muito pequeno. E aí você vai conseguir desfrutar, né? Nesse momento a gente tá aqui em um dos restaurantes de Altair do Chão. E eu quero apresentar pra vocês mais um drink. Nós vamos falar sobre ele agora. Tudo bem, Stephanie? Olá, tudo bem com você? Stephanie, hoje a gente quer mostrar um pouquinho do restaurante. Umas das opções que a gente escolheu. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente no canal. Claro. O que são esses drinks e esses petinhos. Olha, esses drinks aqui são os novos drinks da casa. Fizemos uma releitura. Temos o Aná, que é um drink à base de licor de café que a gente produz com vodka. E depois a gente finaliza ele com o Rum na taça. Ele é um drink montado. Whisky Maori também é um drink novo da casa. Naquela linha de drinks mais chiques pra América Central refrescantes. Porém é na base do whisky com frutas como abacaxi, maracujá, canela e hortelã. Esse é o nosso jandaíra. Já é um clássico da casa. Super famoso. Ele é feito com mel de abelha jandaíra lá da Resex. Vai com trô e leva limão também. Muito boa a apresentação dele. Uma apresentação incrível, né? E eu vou experimentar aqui o primeiro. Esse é o? Esse é o jandaíra. Feito com gin, a base dele. Ele tem bastante gostinho de limão, né? Sim. Com gê, é bem cítrico. Bem gostoso. É, o mel da abelha jandaíra, ela é cítrica também. Então dá essa diferença. E esse aqui é o? Esse é o whisky Maori. Vamos provar aqui. Ele vem com gostinho de canela também. E a fruta é? Abacaxi, maracujá... E o hortelã, né? E o hortelã. Olha essa apresentação, gente. Que linda. Faz uma defumação com a canela no copo antes de pôr o drink. E aí fica com gostinho mesmo de canela defumada. E esse aqui é com café, que eu tô curiosa pra saber. Esse é a base de café finalizado com a espuma de Kumaru. Eu falo que é um café alcoólico. Combina muito com sobremesa. Ele é bem forte. Eu gosto de bebida forte, assim. Gosto do café mesmo, bem puro, né? E essa espuma tá maravilhosa. E aí a gente finaliza com uma raspa de limão siciliano, só pra dar um aroma diferente no nariz. Pra dar uma... Que legal. Gostei bastante. E agora a gente tem essa apresentação aqui de tortilha de feijão, né? Tortilha de feijão de Santarém. Tem uma opção que a gente tem que é vegetariana. Ela acompanha um vinagrete de coco, um crispe de couve e uma geleia de abacaxi. A base que é feita de feijão, mas nem dá pra perceber. Bom, então eu vou provar aqui pra ver. E ela é bem maciazinha, né? Sim. Hum, gente, é uma delícia. Ó, e ele vem assim, meio tostadinho, né? É, pra dar um contraste no sabor. Ele é meio agridoce, meio salgado. É agridoce, né? Sim. Ele é meio doce, meio salgado, meio tostadinho. Muito bom. E agora a gente tem... Esse aqui que é a coxinha. Você falou que ela é muito pedida. Coxinha de frango com jambu. Porque qual é o diferencial? A gente trabalha com a coxinha com jambu e tem um ingrediente secreto dele que dá o diferencial. Ela vai com a geleia de abacaxi e ninguém produz esse tipo, né, de coxinha com jambu. Então a gente trouxe, ela é super recheada, vai quase... Acho que é 120 gramas de frango, né? Ela tem um pouquinho de massa, então ela é bem diferente. Eu vou cortar ela aqui pra gente... Olha isso, gente. Ela tem um... Ela é bem tostadinha. Tem jambu? Sim. Esse aqui é jambu, né? Frango com jambu. Eu vou provar aqui pra ver como que é. Nossa, eu nunca tinha comido uma massa de coxinha. Eu nem sei dizer se é com leite, com coco... É diferente, né? Eu demorei pra descobrir também. É diferente, eu não consigo dizer do que é feito a massa. Mas ela... A gente faz a massa com o próprio caldo da coxinha mesmo. Mas é que é o tempero dela que é diferenciado. Agora eu vou colocar um pouquinho da geleia aqui com um pouquinho de frango. Geleia de pimenta com abacaxi. Nossa, gente, muito bom. Super recomendo. E eu não poderia deixar de falar sobre esses dois tipos de culinária que o restaurante te oferece. O sanduíche de pirarucu defumado, muito requisitado pelos clientes. E o ceviche com manga ou banana, que é um dos mais pedidos entre os clientes por aqui. Chegando em mais uma opção aqui em Alter do Chão pra mostrar a nossa culinária tapajônica. E, gente, o lugar é encantador. Vou mostrar aqui pra vocês. É um espaço realmente maravilhoso, aconchegante e bem típico da nossa região. Aqui na Amazônia, se você quiser realmente conhecer, você tem que vir em lugares que mostram as nossas tradições e esse é um lugar muito peculiar, realmente, com uma diversidade de artes expostas, a culinária também indígena e esse espaço maravilhoso que você pode aproveitar. E aqui, ó, nós temos mais um quadro. Esse é o símbolo, gente, do Sairé. Esse é o símbolo do Sairé, que é um festival muito conhecido aqui na região, que acontece na época de setembro aqui na região e se fala muito, né, dentro desse festival sobre os bolsos Tucuxi e o bolso cor-de-rosa. Aqui é mais uma imagem de Alter do Chão, a Ilha do Amor. E olha esse quadro, que lindo. Realmente, muito lindo, muito fascinante, bem trabalhado, bem aconchegante. É um espaço realmente maravilhoso. Nós estamos no segundo andar, né, e eles funcionam o dia inteiro, gente. Tanto pro almoço, como pro jantar. Mais uma opção gastronômica pra vocês, a culinária tapajônica. E aqui a gente tem a isca de pirarucu. Essa isca, gente, eu vou experimentar agora. Tem tanto molhozinho aqui, ó, molho rosê. Eu gosto de colocar com limão também, que fica bem bom. Muito bom, crocrante. E tem também, que é uma especialidade deles aqui, que é a pimenta com carambola. Que é um fruto que tem aqui mesmo, dentro do restaurante, a árvore, e eles fazem, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A carambola com a pimenta, um vinagrezinho. Aí eles colocam um tipo de pimentinha aqui, ó. E aí fica bem gostoso. Vou experimentar aqui agora. E vou experimentar, eu quero experimentar junto com a carambola. Bora ver. É bem forte, mas é acessível pra comer. E nós temos aqui mais uma isca, que é o nosso charutinho, gente. Ó, bem tostadinho, bem gostoso. Bem crocrante. E tradicionalmente a gente come com limãozinho, ou uma pimentinha de carambola, que é o que eu já mostrei pra vocês. Mas agora eu vou colocar aqui só o limãozinho, tá? E ele é bem crocrante mesmo. Hum. Hum, bom. Hum. Essa ventrecha de pirarucu, que eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Ela é feita na folha de bananeira. Assada na folha de bananeira. Então aqui é feito tradicionalmente na folha da bananeira. Porque dessa forma eles conseguem apurar melhor o sabor, né? Olha só. Concentrar melhor aqui, pra gente sentir mesmo aquele sabor do assado, feito na brasa. E todo envelopado com a folha da bananeira. Olha só. E você sente um gostinho diferente, porque tem um gosto... Diferente, né? Diferente do assado normal. Você sente... Meio que... Algo... Mais... Mais forte. É... O sabor do peixe fica um pouco mais forte. Você sente... Realmente mais o sabor do peixe do que normalmente é feito. E esse aqui é o arroz de jambu. Que aqui é muito, muito comum a gente comer o arroz de jambu. É aquele que dá uma leve dormência na boca. Muito bom. Maravilhoso. Nossa próxima parada é no restaurante O Gringo. Um lugar muito aconchegante, com muita música. E um espaço rústico, para quem gosta do simples, mas com muito estilo. No restaurante, há muitas opções de drink de frutas. Escolhi alguns para experimentar. Conhecida como a bebida de jambu, este drink estava uma delícia. Uma das especialidades do restaurante. O drink de taperebá estava excelente. E eu amo esta fruta. E a combinação estava perfeita. E para finalizar, eu escolhi o nosso tradicional bolinho de piracuí. Feito pelas mãos de um chefe com peculiaridades francesas. E posso falar com prioridade. Eu que já comi muitos tipos de bolinho de piracuí na região. E esse aqui foi com certeza um dos melhores que já provei. E uma das opções para você que gosta de pizza e massas, é a pizzaria Massa Madre. E hoje, vou te mostrar algumas opções de sabores incríveis, agora, neste vídeo. E para começar a experiência gastronômica na pizzaria mais famosa de Alter do Chão, chamada Massa Madre, escolhi quatro sabores para apreciar e contar para vocês o que eu achei. Começo, então, com a pizza de gorgonzola, feita com castanha do Pará. Confesso a você que fiquei meio apreensiva se eu iria gostar desse sabor. Uma mistura de um tempero argentino com a gastronomia tapajónica. E olha, eu vou falar, hein? Muito bom. Essa é a pizza de margarita, tradicionalmente feita com manjericão. Mas essa aqui, especialmente, ela está sendo feita com pístola, né? Que é preparada de uma forma diferenciada, com alho e azeite. Então, ó, a textura é diferente. E é bem cheirosa. Muito bom. Com bastante queijo. Do jeito que eu gosto. Pedi ao chefe que nos mostrasse as pizzas sendo assadas na fornalha, onde o sabor e aroma saem causando ainda mais apetite a quem espera. A produção é realmente muito especial. Pude perceber a dedicação do chefe e a preocupação, a chegada ao ponto certo para poder servir aos clientes. Agora nós vamos provar a tradicional de mussarela. Com muito queijo, um presunto diferenciado, orégano feito na fornalha. Esse douradinho aqui, gente, ele é realmente crocrante, tá? Ele realmente está bem assadinho. Então ele dá um sabor diferente. E aparentemente, parece que tem um pouco de castanha do pará. E essa aqui é a pizza de frango. Desfiadinha, temperadinha com orégano. E agora a gente vai experimentar ela aqui. Feito na fornalha, viu, gente? Muito boa. Com gostinho de orégano. E aí, gostou do vídeo de hoje? Esta é mais uma edição do meu canal, falando sobre a gastronomia da nossa região, especificamente sobre a culinária tapajônica. Então, espero que você tenha gostado. E não se esqueça, se inscreve no meu canal, dê o seu like, acione o sininho para você receber conteúdos novos aqui. E te espero no próximo vídeo. Até lá! Música 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 Obrigado.